A relação de vocês três, você e Ninho, Xexé, foi a época que você chegou ao auge mesmo, na verdade, né? Foi esse trio, né? Também, né? Chegou também ao auge. Eu e Xexé. Você e Xexé. Depois Ninho voltou, né? Ninho volta. É. Então, a relação de vocês ali sempre foi amigável, tranquila, porque praticamente vocês viajavam o Brasil todo. Sim, sim. Então, era uma família, na verdade, né? Tem aquela coisa de família. Então, deve ter aquelas coisinhas e tal. É lógico. Sempre teve uma boa relação de amizade com os dois? Sim. E com o Dany também. Dany também. Mas o Dany é super tranquilo, velho. Com o Dany também. Eu já conheço o Dany pessoalmente e é muito tranquilo ele. Não sei no dia a dia, né? Não conheço dia a dia, mas assim, é um cara muito calmo, tranquilo. Eu digo que ele é devagar, demais. É isso que eu tô falando, coisa assim e tal. É, é de agonia. Dá agonia, meu filho. Mas jogando bola, ela é rápida, viu? É? É, rápida, jogando futebol. Danado, sabia, não. Carlinhos Brau. E aí? Isso é relação com o Carlinhos? Pra terminar. Sim. Sobre a relação. Então, eu sempre ficava mais com o Chechel. Eu viajava com o Chechel porque era tanto show, tanto show, que os contratantes do Brasil queria eu e o Chechel. Os contratantes de fora queriam eu e o Chechel, sabe? Então, a gente ficava muito junto. Muito junto. Quando chegava aqui pra se encontrar, era mais pra os ensaios, sabe? Porque aí foi surgindo o gueto, essas coisas. E show aqui em Salvador também ia, os quatro. Até porque era muita gente. Você viajava o Brasil todo, né? O Brasil todo e fora também. Fora do Brasil também. Com a Timbalada, nessa época, eu conheci. Eu vou citar alguns aqui. México. Meu Deus do céu. Japão. Sério? Pro outro lado do mundo. Portugal. Paraguai, Uruguai. É o que eu tô lembrando aqui, viu? A história é muito longa, velho. Tem mais, tem mais. Eu não lembro. Eu mandei o... Mandou o release? O release não. Ou a sua biografia? É. Massa. É release também? É release, né? É release, é mais. É. Mas vamos lá, vamos lá. Massa, velho. Deixa eu ver aqui. Tem na pauta aqui, gravação de 6 CD. Se você gravou na Timbalada, 6 CD, né? Isso, pela Poligrã. Existe um que foi mais marcante pra você? Acho que não vou nem falar, velho. É uma que pergunta, né, velho? Esse? Esse primeiro? Vou tirar esse primeiro, que esse aí é suspeito. É acima de qualquer suspeito. Além do primeiro, que foi aquela repercussão toda por conta da capa, teve algum outro que realmente marcou a sua carreira? Cada Cabeça é o Mundo, que foi o segundo. E tem... Meu Deus, será que é esse que tem toneladas de desejo? O segundo Cada Cabeça é o Mundo? Eu não tenho essa informação, mas... Esse eu não tenho. Imagina você. E aí, em 1996, você recebe uma premiação da TV... Troféu Bahia, né? Folia. TV Bahia. Como cantora revelação do Carnaval de Salvador. E aí, velho? Ah, foi lindo. Eu não acredito. Aí você já tá com quantos anos? Aí você já tá com quantos anos? Sim, sim, sim. Já viajou o Brasil, já foi pra fora. Aí você volta já e se consagra com esse troféu, né? Que massa, né? Lindo, lindo. Bacana mesmo. Eu fiquei super feliz, super lisojiada. E é algo assim que a gente leva pra vida toda, né? E só confirma, né? O carinho, a dedicação. O trabalho que a gente faz com... Com segurança. O carinho que a gente faz com responsabilidade, né? Só carimba. Eu fiquei muito feliz mesmo. Seu conhecimento é sempre bom, né? Claro. Com certeza. Principalmente quando a gente faz com coração. Quando a gente faz com amor. Que até hoje, até hoje eu faço com muito amor o que eu faço. Eu canto com amor, com a alma. Eu acho que dá pras pessoas sentirem. As pessoas sentem quando eu tô cantando. As pessoas se arrepiam. Então, quando as pessoas se arrepiam, é porque elas percebem, elas sentem que é com a alma que... É que o trabalho tá sendo feito. Sim. É massa, velho. Sua relação com o Carlinhos Braus. Com o Carlinhos Braus. Você sempre teve um bom convívio com ele? Sempre foi tranquilo? Associa o convívio com o Carlinhos? Tranquilo foi. Agora, não existia essa coisa assim de amizade. De amizade, sabe? Sim, sim. De um tá ligando... Até porque ele tinha... Havia relação profissional. Exatamente, profissional. Ele chegava no ensaio, na reunião, passava o que tinha que passar, falava e tal, ponto. Ele ia embora e pronto. E a gente seguia. Então, isso não é amizade, né? Agora, já hoje, hoje em dia... Já posso falar de hoje em dia? Pode. Essa Patrícia é uma onda, né? Sua relação com o Carlinhos Braus era uma na época da Timbalada e hoje é outra. Com certeza. Amadurecimento de ambas as partes, né? Crescimento é... Eu costumo dizer que a gente evoluiu. Chama-se evolução. Então, hoje é... Hoje eu tenho o número dele, coisa que eu nunca tive. Hoje a gente se fala. Se eu quero uma música, sabe? Eu ligo, mando mensagem. É assim hoje. Olha pra aí que coisa linda, né? É lindo isso. É massa. Com certeza, velho. Mas antes não. Antes não. Não tinha contato com o Carlinhos Braus? Você não tinha contato com ele naquela época? O que mudou? E eu sou muito verdadeira. E o que mudou depois entre vocês que hoje realmente, de fato, tem uma relação mais de amizade, de carinho, de... É o que eu acabei de falar. Evolução, né? A gente evolui, a gente melhora, a gente vê... Experiência, né? Exatamente, exatamente. A gente vê... Olha, quando a gente faz algo que não é bacana e que a gente enxerga, né? Isso só nos faz crescer, né? Crescer cada vez mais. Então, com certeza. Ele é muito inteligente. Sempre foi. A verdade é essa. É, pra chegar onde ele chegou é preciso ser inteligente também. Exatamente. Além do talento. Tem talento, né? Fora de sério. Não vou nem falar de talento, porque talento tem. Só que tem pessoas que tem talento também e não conseguem também chegar. Por quê? Às vezes falta essa. Inteligência. Não é? Discernimento. Discernimento. Sabedoria. Sabedoria, é verdade. Não é isso? Massa, velho. Ao longo de sua carreira também você foi em vários programas de TV. Qual foi o que mais marcou a sua carreira? Ah, meu Deus. Pergunta difícil, né? É. Mas deve ter algum que marcou, assim, marcante, que você não esquece nunca. Sempre vem em sua cabeça e você lembra. Né? Sente saudade. Olha, o Faustão mesmo, né? Que quando a gente chegou lá, a gente cantou, foi uma festa, nós fomos muito bem recebidos. Ele pegou a capa do CD, assim, mostrou. Eu até postei. Participar do programa de Faustão era... Exatamente. E outro também de Xuxa. Pra poucos, na verdade, né? O de Xuxa que a gente fez no Brasil e fez na Argentina. Olha pra aí. A gente saiu de Salvador, pra você ver a potência da Timbalada, pra fazer programa, o programa da Xuxa lá na Argentina. Participar de programas como esse aí deve ser um troféu, um prêmio, né? Porque poucos conseguem chegar lá. Não são todos que conseguem chegar. Entendeu? E chegar da forma como vocês chegaram é top. Massa, velho. Era uma bomba, viu? Uma bomba, sabe? Uma dinamite da Timbalada. Eu costumo falar que a alma da Timbalada é negra, né, velho? Porque você vê os integrantes da Timbalada, tá na essência, negra, representam o gueto, a favela, de fato. E eu acho que esse cuidado, eu acho que Carlinhos até tem pra não perder essa identidade. Porque é uma identidade... A essência, né? É essência. Pra não perder a essência. Porque tem essa identidade da Timbalada, realmente tem essa ligação, né, com a favela, com o gueto, com Salvador, por exemplo, também. Porque Salvador é a cidade negra, né? É verdade. É verdade. Massa, velho. Eu acho que onde a Timbalada vai hoje, as pessoas... Salvador. Não tem como separar isso, entende? Então, muito bacana mesmo. Como era pra você viajar o Brasil e fazer os shows em outros países no meio de tantos homens? Você até falou sobre isso, né? Aqui na... Sobre aquela questão de fazer os shows sempre com a parte de cima mostrando, né? Com casos assim, com tinta, na verdade, né? Sem nenhum tipo de roupa. Sim. Chegou uma época... Mas fora do Brasil era a mesma recepção ou o pessoal já olhava diferente? Porque podia ser estranho pra um, pra um pessoal de fora do Brasil. Aqui no Brasil o pessoal tá acostumado já, Timbalada. Quando você chegou lá, que passou a fazer shows assim, e aí, lá fora? Lindo, lindo, lindo. Eu fui recebida no aeroporto do Japão por alguns japoneses me dando flores. Tamanho carinho. Massa. Que tinha por mim e pela banda, né? Levada de Timbal. Ah, Levada de Timbal. Era pra gente ter... Tocado um ano. Trazer alguém pra tocar aqui, pra você cantar algumas pra gente. Tem muita música. Toca! Meu Deus do céu, porque não falou? Eu não sabia. Eu não sabia, minha gente. Toca o que, violão? Não, toca percussão. Percussão podia trazer aqui pra gente fazer um... Fazer um som aqui pra... Oh, menino. Ao vivo. Oh, menino. Pode tocar aqui na mesa? Pode. Ele é doido, gente. Oh, minha gente, ele é doido. Eu vou pensar. Quando vocês voltarem aqui, na próxima vez que vocês voltarem aqui, talvez volte até com um projeto já, que a gente vai falar daqui a pouco sobre Timbalades, né? Leides. Timbalades. 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 Pronto.